Vai violino, você se pode As que comandar vai no drag Acelerou As que comandar vai no drag As que comandar vai no drag As que comandar vai no drag Paredão sangrado, a vida batendo Dentro da realidade, o Bernardo está doendo Ele está sangrado, está querendo falar Já está tudo armado, está pronto pra tirar Pega a metralhadora A vingadora vai no drag A violina vai no drag Acelerou As que comandar vai no drag 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 Embares onde eu tenho drag Vamos encerrar assim Drag 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 As que comandar vai no drag 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 A violina vai no drag Acelerou Drag 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 As que comandar vai no drag Trá, 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 trá Eu pareço um distânio, trá, trá Vem da mitralgadora